Eu quero que você observe quem que cresce mais, quem que está em cima, o lucro por ação da empresa, ou seja, o lucro ou o preço da ação. No caso do Bradesco, olha só, o lucro da empresa sobe e atrás do lucro vai o preço da ação. Primeiro o lucro sobe, depois a ação sobe. Então, o lucro está subindo e depois o preço está indo atrás, ou seja, isso está sadio, está saudável. Por quê? Como é que eu vou querer comprar, 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 comprar mais ações na esperança de que o lucro vai aumentar? Não posso contar com a esperança, senão eu sou só mais um torcedor, um que vai lá e investe, fica rezando para dar certo e é muito natural que eu perca dinheiro em vários momentos, porque eu sou um investidor da esperança. Quando eu olho a ação da Green Deming, eu vejo a mesma coisa, o lucro sobe, o preço sobe, vai atrás e o lucro está em cima do preço. Olha só que legal. Mas quando eu olho aqui a ação da Ultrapar, olha só o que aconteceu aqui. Já dê cara o preço da ação disparando, despontando lá em 2011 na frente do lucro. Então, olha que louco isso aqui. O lucro da empresa estava caindo e o preço da ação estava subindo. Por isso que eu digo que no curto prazo tem essas distorções malucas, que é um andar do bêbado, não faz sentido investir na Bolsa querendo lucrar semana que vem ou mês que vem. Não é assim que funciona. E aqui a gente consegue ver que na maioria dos momentos ou o preço da ação está subindo mais do que o lucro ou está acompanhando o lucro. Quando aqui a gente vê o contrário, na Green Deming a gente vê o lucro crescendo antes, a gente vê no Bradesco o lucro crescendo antes. E olha aqui esse perigo que muitas vezes a gente não percebe, como é o caso da ação da Ultrapar. Por que perigo? Porque quando chegou aqui, nesse momento entre 2016 e 2017, a empresa ficou num patamar de lucro, que claro, ficou oscilando. A empresa dava um pouco mais de lucro, um pouco mais, um pouco mais, depois caiu o lucro, caiu mais, caiu mais, depois subiu e ficou meio nessa instabilidade, mas ela estava por aqui. O lucro estava mais ou menos aqui. Aqui onde? 2 reais e 90 centavos mais ou menos por ação da empresa. Só que a partir de 2018, o lucro dessa empresa derreteu. Derreteu pela metade. Saiu lá dos 3 reais mais ou menos e caiu abaixo dos 2 reais. Então, teve uma queda aí no lucro de mais ou menos uns 35%. O que aconteceu com o preço da ação? Como o preço da ação estava sempre em cima do lucro, a ação estava se valorizando mais do que estava aumentando o lucro, esse preço estava muito esticado. Esse preço estava muito alto em relação ao lucro que a empresa gerava. Está comigo até aqui? Nesse caso aqui da Ultrapar, o preço da ação subiu antes do lucro. E estava sempre mais ou menos junto. Então, quando o lucro da empresa caiu, o que aconteceu aqui? Olha a linha azul com o preço da ação. O preço da ação desabou. Saiu dos mais de 70 reais e veio bater aqui nos quase 35 reais. Mais ou menos aí uma queda de 45%, 50%. À medida que o lucro caiu, menos inclusive de 40%. Por quê? Porque o preço da ação estava alto demais em relação ao lucro que a empresa gera. Foi exatamente isso aqui que aconteceu com quem investia na Ultrapar nessa época. Então, o que que é? O que que significa na prática margem de segurança? Margem de segurança é isso aqui. Isso aqui. Esse espaço. Esse espaço entre o lucro da empresa e o preço da ação. Esse espaço aqui entre o lucro da empresa e o preço da ação. Quanto maior o espaço entre uma coisa e outra, quanto mais o lucro cresce e o preço não cresce, mais margem de segurança eu tenho. Porque essa é uma empresa ultra lucrativa que por algum motivo ela está fora do radar, o preço não está subindo. Então, eu posso entrar e comprar uma ação por um preço super baixo, uma ação de uma empresa que está extremamente lucrativa. Então, essa diferença aqui, ó, que é a margem de segurança. A diferença entre o aumento do lucro e o aumento do preço. A gente consegue identificar com clareza na Grandene, com clareza no Bradesco e não consegue identificar na Ultrapar. Pelo contrário, olha só, eu tenho margem de segurança nesse caso se a linha preta está em cima da linha azul. No caso aqui da Ultrapar, a gente viu momentos como aqui, como aqui, como aqui, que a linha azul está em cima da preta. E isso significa o quê? Que o preço da ação estava subindo antes do lucro por ação. Isso aqui é a tal de margem de segurança.